A paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial, muito feliz pra mim. É o dia que louvamos, agradecemos ao Senhor pela vida da nossa amada, querida pastora Lu. Pra honra e glória de Deus, ela hoje está completando mais um ano de vida. E eu quero desejar que o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre Ti. Quero que a Senhora saiba o quanto é especial. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela sua vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor por ter me apresentado. E a Bíblia diz que é amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz também que quem conheceu o verdadeiro amigo encontrou um tesouro. E a Senhora é uma pessoa muito especial. Eu quero te agradecer pela sua amizade. Eu quero agradecer a Ti e a Deus por cada palavra dirigida nos momentos que eu mais preciso. A Senhora é um canal de bênção na minha vida e creio que na vida de muitos. Tá, minha amada? Então, eu quero desejar que seu dia seja muito, mas muito feliz. E esses 12 meses seguidos venham ser de muitas bênçãos, de prosperidade, de alegria, de felicidade, muita saúde. E que o Senhor realize cada desejo no seu coração. A Senhora é uma pessoa muito amada, muito querida e merece, merece muito. Toda sorte de bênção, tá bom? Um grande abraço, receba meu carinho. Eu não estou perto, mas a Senhora está sempre no meu coração, na minha mente e nas minhas orações. Tá? Receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba essas palavras e saiba da grande importância que a Senhora tem na minha vida. Muito obrigada, muito obrigada por sua amizade. Eu amo, eu amo demais a sua vida. Deus abençoe. Amém? Fica na paz.